O programa foi criado em 2013 e ao longo dos anos já recebeu 60 estagiários jovens estudantes com deficiência que atuaram em diferentes setores administrativos do parlamento catarinense Esse programa foi criado dentro do parlamento catarinense para que o parlamento pudesse dar exemplo à sociedade catarinense antes de cobrar que as pessoas fossem incluídas o parlamento resolveu incluir e quem saiu ganhando foi a Assembleia Legislativa porque o parlamento se tornou mais humano a Assembleia e as pessoas ao receberem as pessoas com deficiência No Centro de Integração Empresa-Escola em Florianópolis, parceiro do programa Alesc Inclusiva foi feita a seleção de estagiários para sete novas vagas O programa criado pelo parlamento catarinense serviu de inspiração para outras 26 Assembleias Legislativas do país O programa tem durabilidade de dois anos Os jovens trabalham em diversos setores administrativos da casa e eles recebem ensino médio, o valor é R$ 650,00 mais R$ 600,00 de vale alimentação e mais R$ 150,00 de vale transporte E o ensino superior são R$ 950,00 de vale alimentação e mais R$ 150,00 também do auxílio transporte 99% dos jovens estudantes que cumpriram o estágio no programa foram encaminhados para uma vaga de emprego formal Com deficiências específicas, esses jovens possuem um desejo em comum Ser incluído no mercado profissional Para eles e para essas famílias é romper barreiras que culturalmente tem barreiras que levam a desigualdades sociais Então, de fato, é muito importante que eles acessem E é importante para eles, é importante com certeza para quem recebe para cada trabalhador lá da LESC E para a gente, do CIE, é uma satisfação poder ser parceiro nessa jornada